Música Bandidos explodiram duas agências bancárias no município de Carira, no agreste do estado. Policiais federais realizaram o desarme de um dos explosivos que não foi detonado. Segundo a polícia, homens fortemente armados invadiram a cidade e explodiram as agências bancárias. O grupo ainda incendiou dois carros e fugiu em direção à Bahia. Este é o primeiro caso de explosão de agências bancárias em Sergipe este ano. Segundo os populares, tinha em torno de 15 a 20 homens e a ação durou cerca de 20 a 25 minutos. Depois saíram em fuga, temos relatos que dois veículos saíram em fuga em sentido da estrada do Bonfim para seguir sentido Bahia. A terra voltou a tremer no interior do estado. Segundo informações do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Os abalos foram registrados na região do Baixo São Francisco. Os tremores foram de magnitude 1.9. Nesse final de semana, a DEMA realizou resgate de animais silvestres em área urbana. Em Porto da Folha, moradores encontraram três filhotes de coruja suindara, que apareceram próximo a uma chácara. Após avaliação, os filhotes foram encaminhados ao Parque dos Falcões. Já em Riachuelo, foi realizado um resgate de um tamanduá mirim jovem que estava numa casa. Com o fim de semana seguido de feriado, muita gente aproveitou para pegar a estrada. Com o aumento do fluxo de veículos, o policiamento foi reforçado nas rodovias. Aqui na capital, a CPTRAN está realizando a Operação Lei Seca, com o objetivo de combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito. E aí E aí E aí